Regresso festivo de Mateus Marques Gomes Em oposto ao leste Falsificando auroras no solpor E num sacrário do silêncio então Vou para os céus voando em pensamento Num acetinado azul da inspiração Retorno alegre neste meu cantar Trazendo enfim dos astros uns fragmentos Para as trevas do mundo iluminar www.poeteiro.com